Eu estou impaciente para ficar frente a frente com um leão e chegar o mais perto possível do animal mais feroz da África. Mas parece que o Darren está sem pressa e tem se empenhado para me colocar de frente com outros animais selvagens. É uma espécie de treinamento extremamente perigoso. Precisa sempre da espingarda? Carrega ela o dia todo, né? Essa experiência é espetacular, porque ali tem quatro rinocerontes e um hipopótamo. E agora eu vou tentar chegar o mais perto possível desses animais. Como vocês devem saber, os rinocerontes brancos são diferentes dos negros. E qual é a diferença? A cabeça dos negros é menor. A dos rinocerontes brancos é muito maior, muito mais robusta, porque eles comem a vegetação do chão. Esses animais chegam a pesar até duas toneladas. Até dois mil quilos é o peso que um rinoceronte pode ter. Então nós estamos lidando com um animal bem grandão. Olha só, se eu me deitar no chão e for girando, eu não vou representar nenhum perigo para eles. Eles não vão achar que eu sou um predador nem nada, que possa fazer algum mal. Então, eu vou usar a técnica milanesa para chegar onde eles estão. O Frank quis fazer a milanesa. Ele é obcecado por esse negócio. Eles podem te dar uma chifrada e quebrar suas costelas. Mas eu sobrevivo. Eles não vão me matar. Teoricamente, não. Vai bem devagar. Olha o que está mais à direita. Eu vou chegar um pouco mais perto. É o que eu sempre digo. Se eu me aproximar desse jeito, eles ficam curiosos. Eu vou mais um. Eu estou quase colado nesse aqui e estou passando por cima do cocô deles. O Frank, gira mais umas duas vezes. Esse aí está inquieto. Estou imaginando ele vindo me atacar. Frank, fica parado. Agora, reza. Darn, levanta. Levanta e fica preparado porque ele vai vir para cima de mim. Não se mexe. Não se mexe. Não tira o sapato. Frank, Frank, para de se mexer, meu Deus. Fica quieto. Não se mexe. Relaxa, eles só estão cheirando seu churro. Darn, você pode levantar para eles irem embora. Levanta logo, porque isso aqui não vai dar certo. Fica aí. Eu já vou te resgatar. Vocês não imaginam o medo que eu passei. Que experiência louca. Eu estava desesperado. Naquela hora em que eu tirei o sapato, eu joguei ele para trás e falei... Darn, levanta aí. Eu estava com medo. Muito medo. Medo. Sabe medo? E você? Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Eu ouvi os bichos e pensei... Não se mexe, não se mexe. Caramba. Eu olhei dentro dos olhos deles. Gostou da milanesa? Ah, é a milanesa. Nossa, que medo, viu? Se eu for me aproximando devagarzinho, eu consigo chegar de lá para gravar os búfalos. A hora é perfeita, Darn. Porque o sol está bem no alto, não está fazendo sombra, então eu vou chegar e eles nem vão perceber. Frank, é hora do chá. Hora do chá é o quê? Hora do chá. Isso significa que tudo para para eu tomar chá. Como é que é? Não entendi. Espera, espera, espera. Você vai tomar chá? É. Senta. Senta aí. Relaxa. Só faltava essa. Não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Ué, por que você está achando estranho? Não acredito numa coisa dessas. É hora do chá. Você está interrompendo o meu chá. Vai embora. Só me faltava essa. Isso é inacreditável. Vai. O cara não está nem aí se levar uma chifrada. Só está preocupado com o chazinho dele. Senta logo aí. É hora do chá. Terminamos. Terminamos. Tchau. 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 Abertura